Vamos para mais uma questão, acompanha aí. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e converter-a integralmente em trabalho. Por extensão, este princípio nos leva a concluir que, pessoal, esse segundo princípio, a segunda lei da termodinâmica, ele diz que é impossível construir uma máquina que converta calor em trabalho. Eu não posso ter nenhuma máquina que todo o calor seja transformado em trabalho. Todo o calor da fonte quente, por exemplo, Q1, não pode ser igual ao trabalho sempre sobra um pouquinho Q2 para o meio, para a fonte de temperatura menor, ok? Então, nunca vou ter Q1 igual ao trabalho, nunca vou ter, beleza? Por isso que a gente nunca tem uma máquina com rendimento de 100%. Por quê? Porque se eu tivesse uma máquina com rendimento de 100%, todo o calor que veio lá da fonte quente foi transformado em trabalho e isso não é possível e foi comprovado já experimentalmente e o princípio da segunda lei da termodinâmica explica exatamente isso. Eu não posso construir uma máquina que todo o calor que vem lá da fonte quente seja usado para ela realizar um trabalho. Sempre vai uma parte aí para a fonte fria, ok? Então, ele diz o seguinte, na letra A. Sempre se pode construir máquina térmica cujo rendimento seja 100%. Está errado isso. Eu não posso, não é possível construir uma máquina térmica com rendimento de 100%. Sempre é menor que 100%. A segunda lei não permite isso, tá? Porque o calor não pode ser convertido totalmente em trabalho numa máquina trabalhando em ciclo, ok? Letra B. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente é errada. Tem que ter a fonte quente e a fonte fria, tá certo? O calor e o trabalho não são grandezas homogêneas, pessoal. O calor e o trabalho é a mesma coisa, é energia, tá? A unidade no sistema internacional é joule. Então, o calor e o trabalho são grandezas homogêneas. É a mesma coisa, tá? Beleza? Vamos aqui para a letra D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria, correto. Eu pego o calor da fonte quente, que eu vou chamar Q1, calor da fonte quente. Parte disso faz a máquina funcionar e uma outra parte eu rejeito para a fonte fria, que eu chamei Q2. Então, a letra D está correta. Eu vou ler novamente. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria, correta. E o restante desse calor, uma parte vai para a fonte fria, o restante é transformado em trabalho, ok? Muito bem. Então, vamos agora... Olha aí, uma máquina de vapor antigamente, né? Então, aqui, eu tenho aqui o calor que vem da fonte quente, né? Parte dessa vai para a máquina que realiza trabalho e uma outra parte é rejeitada para a fonte fria, né? Então, o calor da fonte quente, que eu chamei Q1, vai ser igual ao trabalho, né? Mais o calor da fonte fria, que eu chamei Q2. Alguns autores também chamam trabalho de W. Você chama do que quiser, o importante é entender a nomenclatura, você pode fazer, ok? Então, vamos para mais uma questãozinha aí, ó. Acompanha aí de máquina térmica. Em uma máquina térmica, são fornecidos 3 quilojoules de calor pela fonte quente. Então, fonte quente Q, eu vou chamar Q1. 3 quilojoules é a mesma coisa de 3 mil joules, né? O quilo aí vale mil. 3 quilograma, 3 mil grama, né? 3 mil watts, né? 3 quilowatts, 3 mil watts, tá? Então, 3 quilojoules, o quilo vale mil. 3 quilômetros, 3 mil metros. Então, 3 quilojoules é a mesma coisa de 3 mil joules, porque o quilo você sabe que vale mil, ok? Então, em uma máquina térmica, são fornecidos 3 mil joules de calor pela fonte quente, para o início do ciclo. E 780 passa para a fonte fria. Então, o Q2 é o que vai para a fonte fria. 780 joules. Qual o trabalho realizado pela máquina? Se considerarmos que toda a energia que não é transformada em calor, passa a realizar trabalho. Então, pessoal, foi o que a gente acabou de ver, ó. O calor que vem para a fonte quente, parte é transformada em trabalho e parte é rejeitado para a fonte fria. Quanto foi o calor que ele deu da fonte quente? 3 mil. Quanto foi o calor da fonte fria? 750. Aí ele perguntou pelo trabalho. Ora, é só... 780, perdão. 780. Deixa eu só apagar aqui. Isso aqui foi um dado. Não foi 750. Foi 780. Então, é só passar. Está mais 780, fica lá menos 780. Então, o trabalho vai ser igual a 3 mil menos 780. Ok? Então, vai dar 2.220 joules o trabalho. Ok? Então, uma máquina de 3 mil forneceu 780, né? Está certo? Então, vai sobrar quanto para trabalho? 2.250. É só diminuir 3 mil de 780. Conservação de energia. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha aí, ó. A parte aí de máquinas térmicas. Uma máquina térmica opera segundo ciclo de Carnot, entre as temperaturas de 500 e 300 Kelvin. Então, ele deu a temperatura quente, né? T1. 500, tem que ser em Kelvin, né? E ele deu a temperatura T2, 300 da fonte fria. Recebendo 2 mil joules de calor da fonte quente. Então, Q1, a quantidade de calor, a gente chama de Q. Q1 da fonte quente foi 2 mil joules. 2 mil joules. Aí, ele perguntou. O calor rejeitado para a fonte fria e o trabalho realizado pela máquina em joules são, respectivamente? Então, pessoal, ele disse que funciona de acordo com o ciclo de Carnot. Para cá, para cá, para cá. Carnot construiu um ciclo em que, um ciclo em que não pode ser feito na prática, porque não tem como construir uma máquina daquele jeito, mas ele construiu um ciclo, Carnot, que ele contribuiu, dizendo que aquele ciclo, que é um ciclo teórico, tá? Não existe a máquina de Carnot, é uma máquina teórica, tá? Ela não existe na prática, porque não tem como construir ela pelo tipo de transformações que ela quer. Era inviável, não tinha como fazer a logística, construir uma máquina dessa, mas ele fez um ciclo e ele disse que o ciclo que ele fez é o ciclo de uma máquina teórica que terá o maior rendimento possível entre duas temperaturas quaisquer, tá? Então, se você olhar o ciclo de Carnot, substituir as fórmulas entre duas temperaturas, você vai achar um rendimento. Qualquer máquina que você fizer na prática vai dar um rendimento menor que a de Carnot, ok? Esse ciclo que Carnot colocou, esse ciclo que Carnot colocou, dá uma olhadinha aí na telinha, ó, tá aí para vocês aí, ó, Jonathan Raibutay, homem forte de açúcar, ele consiste de duas isotérmicas, A e B, tá? A e B, de A para B, eu estou na mesma temperatura, T1, tá? E de C para D, eu estou em uma outra temperatura, T2, uma isotérmica T2, né? Já que esse gráfico é pressão e função de volume. E observe que T1 está mais acima, então eu até coloquei ali, ó, T1 é maior do que T2, ok? A temperatura isotérmica, a isotérmica mais acima, ela tem uma temperatura maior, T1 é maior do que T2. Então, observando esse gráfico, que dá o ciclo de Carnot, ele diz que, você pode olhar que ele possui duas isotérmicas e duas adiabáticas, tá? Eu vou colocar aqui, ó, outro desenho aí para vocês, ó, é o mesmo desenho, ó, pressão e função de volume, o ciclo de Carnot, é bom que você conheça, é um ciclo teórico, que ele consiste de duas isotérmicas, uma expansão e a outra compressão, alternadas de duas adiabáticas, uma expansão e a outra compressão. Então, esse é o ciclo de Carnot, são duas isotérmicas e alternadas com duas adiabáticas. Então, vem a expansão isotérmica, a expansão adiabática, veja que de 1 para 2 e de 2 para 3, o volume vem aumentando, ó, o volume está aqui embaixo, então é expansão, ok? E de 3 para 4 é uma isotérmica e de 4 para 1 o volume está diminuindo, está voltando, então é uma compressão. Então, voltando aqui, apagando aqui direitinho, esse ciclo de Carnot, ele consiste de uma expansão isotérmica, seguida de uma expansão adiabática, você tem que saber isso, tá? Depois você tem o volume diminuindo, vindo para cá, uma compressão isotérmica e depois uma compressão adiabática. Esse é um ciclo teórico de Carnot, tá? E não pode ser construída uma máquina com esse ciclo, porque não tem logística para isso, tá certo? Não tem como utilizar isso na prática, mas esse ciclo entre duas temperaturas qualquer, T1 e T2, você fica sabendo o rendimento máximo que pode existir entre essas duas temperaturas. E quando você faz uma máquina na prática, você vai usar outro ciclo diferente e você sempre vai ter um rendimento menor do que essa máquina aqui, Carnot, essa máquina teórica que Carnot deixou com esse ciclo aí, ok? Então está aí novamente o ciclo de Carnot, uma expansão isotérmica, tá? Seguida de uma expansão adiabática, depois vem voltando, eu tenho uma compressão isotérmica, uma compressão adiabática, esse é o ciclo de Carnot, ok? Está aí o ciclo de Carnot, eu teria que estar sempre mudando, colocando aqui um recipiente que não trocasse calor, então na prática isso não seria possível, ok? Para cá, para cá, para cá, vem aqui comigo. Então nós vamos voltar lá para a questão e vamos ver a formulazinha de Carnot, tá? Agora o que eu quero que vocês saibam, aqui comigo, com o professor Luiz Carlos, olha para cá, que Carnot, a máquina de Carnot, na verdade é uma máquina teórica, não pode ser feito na prática, está certo? Pela logística, pelo que a gente colocou aí para vocês, então você tem que saber que é um ciclo teórico e esse ciclo me diz, entre duas temperaturas quaisquer, o máximo rendimento que pode ter entre essas duas temperaturas, se fosse possível construir uma máquina de Carnot. Então esse ciclo dá o rendimento máximo dessa máquina que ela só existe na teoria, ou desse ciclo de Carnot, que só é feito na teoria. Qualquer máquina sendo feita na prática dá um rendimento abaixo dessa máquina teórica de Carnot, ok? Então vamos fazer uma questão e aplicar as formulazinhas de Carnot. Vou voltar para a questão para a gente resolver. Quinto, uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot. Eu já sei que são duas isotérmicas e duas adiabáticas alternadas, está certo? Não esqueçam isso. Uma isotérmica expansão, uma expansão adiabática, depois uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Você tem que dominar isso. Entre as temperaturas de 500 e 300, recebendo 2 mil joules de calor da fonte quente. Então ele quer o calor da fonte fria e o trabalho. Vamos para as expressões lá de Carnot. Está aí, a expressão de Carnot nos permite isso, que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1, ok? Então você chama aí Q2, Q1 de fonte quente, 1 de quente, pode ser o contrário também, não influencia, tá? 1 eu vou chamar de fonte quente, tá? E 2 de fonte fria. Então vamos lá. Q2 é o que eu quero, então que ele pediu o calor da fonte fria. Quando eu substituir, quanto foi Q1 que ele deu o calor da fonte quente? 2 mil. Quanto foi a temperatura da fonte fria? 300. T1 é a temperatura da quente, 1 é quente. Quanto é Q1? 500 é a maior. Então, quando você fizer essa continha aí, vai ficar 2 mil vezes 300, dividido por 500, corta o zero aí, você vai chegar em 1.200 joules, tá? Então, de 2 mil da fonte quente, foi quanto para a fonte fria? 1.200. Então, o restante só pode ser o quê? Para calor. Lembre-se da aula da fórmula, a fonte quente, o calor da fonte quente, uma parte é convertida em trabalho, outra parte é rejeitada para a fonte fria. Trabalho pode ser T, pode ser W, você chama como quiser. O importante é entender. Então, o calor da fonte quente foi 2 mil, da fonte fria, 1.200. Então, quanto restou aí de trabalho? 800 joules, ok? Nós poderíamos aproveitar aí também essa questão, se ele perguntasse o rendimento. O rendimento é o que eu utilizo, o que é útil, ou seja, o trabalho sobre o calor total da fonte quente. Então, seria 800 dividido por 2 mil, eu teria aí o nosso rendimento, ok? Então, a gente já fez outras questões, essa questão não pediu o rendimento, mas a gente aproveitou para fazer aí, ok? Ó para cá, para cá, para cá. Então, vamos para mais uma questãozinha aí de termodinâmica, tá? Uma máquina térmica cíclica recebe 20 mil joules de calor de uma fonte quente e realiza um trabalho de 5 mil joules. Calcula o rendimento. Pessoal, a gente sabe que toda máquina recebe um calor da fonte quente, parte desse calor é convertido em trabalho e outra parte é rejeitado para a fonte fria, né? Não existe máquina, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, que transforme todo o calor em trabalho, não existe uma máquina que operando em ciclos transforme todo o calor em trabalho, ok? Isso é a segunda lei da termodinâmica. Aí ele pediu o rendimento. Pessoal, o que é o rendimento? O rendimento, a gente representa por letra N, o rendimento, representa por letra N ou por qualquer outra letra, o importante é você entender, é o que eu tenho útil sobre o que eu recebo. Então o que é que eu tenho útil numa máquina? O trabalho que ela realiza. O que é que eu recebo total? O calor da fonte quente. Então o rendimento vai ser o trabalho sobre Q1, tá certo? Então eu fiz aqui para vocês, como é que se acha aí o rendimento? Ó, o rendimento é o trabalho que é o que eu uso sobre Q1. Quanto é o trabalho? Ele deu 5 mil joules, não precisa nem transformar, todos os dois estão na mesma unidade. Quanto é o calor total? 20 mil. Então vai dar 0,25 ou multiplicando por 100, 25% é o rendimento dessa máquina. Ou seja, de 20 mil que entra, ela utiliza apenas 5 mil. 15 mil é jogado, é rejeitado para a fronte fria, não é convertido aí em trabalho, ok? Por isso que as máquinas térmicas não tinham grande rendimento, porque ela esquentava muito o ambiente, ok? Mais uma questãozinha aí, para vocês, nós temos aí uma máquina que opera em ciclo de Carnot, tem a temperatura de sua fonte quente igual a, faltou aí, tá, o valor, mas nós vamos já procurar, que a gente resolveu aí, tá? E a fonte fria 27, deve ser, daqui a pouco eu olho, 27 graus Celsius. Qual é o rendimento dessa máquina? Primeiro, ele deu a temperatura em Celsius, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar para Kelvin, ok? Então, vamos lá. A primeira temperatura, 1 é 27, transformando para Kelvin vai dar quanto? 300. A segunda temperatura era 327, para transformar para Kelvin dá 600. Lembre-se, se eu tiver em Celsius e quero transformar para Celsius, eu somo com 273, isso a gente viu aqui na aula de escalas termométricas, vai para cá, para cá, para cá, aqui comigo com o professor Luiz Carlos em Noronha, em escalas termométricas está aí no nosso blog e a gente disse que se você tiver em Celsius e tiver que transformar para Kelvin, para usar nas equações de termodinâmica, tá, então você tem que somar com 273. Então, a primeira temperatura era 27, soma com 273, então a temperatura primeira, olha aí na telinha, vai ser 300, ok? Já a segunda temperatura era 327, quando você somar com 273 vai dar 600, então essa aí são as duas temperaturas na escala absoluta, na escala Kelvin, ok? Aí ele pediu o rendimento, quem é o rendimento? O rendimento é 1, aí ele não deu o trabalho, vai ser 1 menos T da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, então 1 menos 300 dividido por 600, esse é o rendimento, a forma de rendimento, só lembrando aqui, essa é a forma de rendimento, a temperatura fria em cima, a temperatura quente embaixo, ok? Isso quando eu tenho uma máquina funcionando, né, supondo que ela está aí uma máquina teórica funcionando aí no ciclo de Carnot, ok? Então o rendimento é esse aí, quem é o rendimento? Então, em função da temperatura é esse aí, porque nós já vimos em função da, em função do calor e do trabalho a gente fez já dois exercícios, em função da temperatura, se ele não der calor e trabalho, eu tenho que usar essa formulazinha aí, então resolvendo isso aí, as duas temperaturas é 300 e 600, substituindo na fórmula que está aqui do lado, então vai dar 0,5, multiplicando por 100, 50%, para cá, para cá, para cá, então vamos para mais uma questãozinha aí, assinale as proposições corretas a respeito do ciclo de Carnot, as corretas, ok? então ele quer a respeito do ciclo de Carnot, lembre-se que o ciclo de Carnot é um ciclo teórico, tá? Era uma máquina teórica, não existe a máquina na prática construída de Carnot, ok? É uma máquina teórica, é só para saber com essa máquina aí, qual é o maior rendimento que eu posso obter entre duas temperaturas quaisquer, ok? Se eu fizer uma máquina na prática, ela sempre vai dar um rendimento menor do que a máquina teórica, ou seja, o ciclo teórico de Carnot. E o ciclo de Carnot, só lembrando, são duas isotérmicas e duas adiabáticas alternadamente. Começa com a expansão isotérmica, depois uma expansão adiabática, depois uma compressão isotérmica e depois nós temos uma compressão adiabática, ok? Então vamos lá. Ciclo de Carnot, expansão isotérmica, compressão adiabática, depois compressão isotérmica, compressão adiabática. Duas isotérmicas e duas adiabáticas alternadas. Então, assinada proporções corretas. Será que essa primeira está correta? Vamos lá. Por ser ideal e imaginária, a máquina proposta por Carnot contraria a segunda lei da termodinâmica. Está errado. A máquina proposta por Carnot ele segue a segunda lei da termodinâmica que diz que todo o calor da fonte quente não pode ser convertido em trabalho numa máquina trabalhando em ciclo. Então, em outras palavras, o rendimento é sempre menor que 100%. Muito bem. Então, Carnot segue a segunda lei da termodinâmica. Dois, nenhuma máquina térmica que opere entre duas determinadas fontes a temperatura T1 e T2 pode ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas temperaturas. Está correta, dois. Nenhuma máquina na prática pode ter rendimento maior que a máquina de Carnot que é uma máquina teórica. Ok? A máquina de Carnot ela diz o rendimento máximo que eu posso atingir entre essas duas temperaturas. Beleza? Então, a máquina de Carnot dá o rendimento máximo. Qualquer máquina que eu construir entre essas duas temperaturas, vai ter um rendimento menor que a de Carnot. Então, o dois está correto. O quatro. Uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot entre uma fonte quente e uma fonte fria apresenta um rendimento igual a 100%, isto é, todo o calor a ela fornecida transformada em trabalho. Isso é um absurdo. Nós já vimos que não pode uma máquina térmica, né, ela operando segundo o ciclo de Carnot teria que ser uma máquina teórica, né, porque o ciclo de Carnot ela só existe teoricamente, ok, não podemos construir na prática uma máquina com ela pela logística que não dá. Então, apresenta um rendimento igual a 100%? Não, nenhuma máquina apresenta rendimento de 100%, ok? Então, está errado esse quarto. O oito. O rendimento na máquina de Carnot depende apenas da temperatura da fonte quente e fria correta. Nós acabamos de ver até a expressão matemática, né, rendimento é um menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Vimos há pouco tempo o exercício. Então, esse oito está correto. Relendo, o rendimento na máquina de Carnot depende apenas da temperatura da fonte quente e da fonte fria. Ok. 16. O círculo de Carnot consiste em duas transformações adiabáticas, correto, alternadas com duas transformações isotérmicas, correto. Vestibulando, é bom saber esse círculo de Carnot. É um círculo teórico, consiste de duas adiabáticas e duas isotérmicas. Nós mostramos aqui, inclusive, no desenho para vocês. Ok? Para cá, para cá, para cá. Círculo de Carnot uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática fecha o círculo de Carnot. É um círculo teórico, não existe na prática e ele dá o máximo rendimento entre duas temperaturas. Ok? Qualquer máquina na prática construída dá sempre um rendimento menor que o rendimento de Carnot, que é uma máquina que não existe, é um círculo teórico, é uma máquina teórica. Ok? Por isso, na sala de aula, para evitar chamar máquina de Carnot, a gente fala círculo de Carnot, porque não existe a máquina de Carnot a não ser na teoria. Ok? Então, vamos aí para mais uma questãozinha. Um processo cíclico de Carnot, um processo cíclico de Carnot, possui um rendimento de 50%. uma máquina real, lembre-se que o ciclo de Carnot, a máquina de Carnot, é uma máquina teórica, não existe na prática. Então, ele disse que a máquina teórica de Carnot tem um rendimento de 50%. Uma máquina real que opera sob as mesmas condições térmicas desse ciclo apresentará um rendimento térmico tal que, então o rendimento, ele chamou de R, ele disse R, tá? Então, se a máquina teórica de Carnot, o ciclo de Carnot para essas duas temperaturas deu 50%, qualquer máquina construída, ele chamou de R o rendimento, vai ser menor que o de Carnot, menor que 50%. Então, resposta é a letra D. Ok? Vou repetir para vocês. Então, o rendimento da máquina de Carnot é o rendimento máximo que existe. Então, se entre essas duas temperaturas o rendimento deu 50%, na máquina teórica de Carnot, se eu construir uma máquina na prática e chamar esse meu rendimento de R, esse R tem que ser menor que 50%. Ou seja, se pelo ciclo de Carnot o rendimento foi de 50%, qualquer máquina que eu construir sempre vai dar menor do que 50%. Ok? Então, se para entre duas temperaturas T1 da fonte quente e T2 da fonte fria deu um rendimento de 50%, que é pelo ciclo teórico de Carnot, se eu construir uma máquina na prática vai dar menor do que esse rendimento. Então, vai dar menor que 50% letra D. Vamos para mais uma questãozinha aí. Mais uma questãozinha aí do ciclo de Carnot de termodinâmica. Olha só. Uma máquina térmica opera segundo ciclo. JKLMJ. Uma máquina térmica opera segundo ciclo. JKLMJ. JKLMJ. Mostrado no diagrama TS da figura abaixo. Então, prestar bem atenção nesse diagrama que ele deu T e S. T é temperatura, S é entropia. Ok? Entropia está relacionada com a desordem do sistema, né? Então, ele deu esse gráfico aí, temperatura em função da entropia. Toda vez que no exame do vestibular, no concurso, você pegar um gráfico, olha quais são as grandezas que eu tenho. Nesse caso aí, é temperatura em função de entropia. Aí ele diz, pode afirmar que, letra A, o processo JK corresponde a uma compressão isotérmica. Vamos voltar. O processo JK ocorre a mesma temperatura. No J é T2, no K é T2. Então, é uma isotérmica, temperatura constante. Só, pessoal, que a entropia aumentou de S1 para S2. Se aumentou, não é uma compressão isotérmica, é uma expansão. Então, JK é uma expansão. A temperatura é a mesma, pode olhar, em J e em K, a temperatura é a mesma, T2, né? Está constante a temperatura, JK é constante, entre J e K. Só que, houve um aumento de entropia, então, há um aumento de desordem, a entropia está relacionada a desordem. Se houve um aumento de entropia, é porque de J para cá, como aumentou de S1 para S2, a entropia, é porque de J para cá, é uma expansão. E aí, ele botou uma compressão. Está errada a letra A. A letra B. O trabalho realizado pela máquina é um ciclo. T2 menos T1, T2 menos T1, S2 menos S1. Correto. O trabalho, pessoal, de um, quando vem um ciclo, é essa área. Essa área vai ser base vezes altura, é a área de um retângulo. A base vai ser S2 menos S1, e o retângulo, a altura vai ser T2 menos T1. Então, está correto a letra B, S2 menos S1, base vezes altura, T2 menos P1. Está correto. A letra C. O rendimento da máquina é dado por 1 menos T2 sobre T1. Pessoal, eu só posso usar esse rendimento T2 sobre T1 se for um ciclo de Carnot. Ele disse que não é, ele não falou em ciclo de Carnot. Então, eu não posso utilizar T2 sobre T1. Lembre-se, rendimento é trabalho sobre o calor da fonte quente que a gente já viu aqui. Ok? Agora, T2 sobre T1, eu só posso utilizar isso quando for o ciclo de Carnot. então está errado a letra C. E a letra D? Durante o processo LM, uma quantidade de calor T1, S2, S1 é absorvida pelo sistema. Então, lá no LM, no LM, o calor, a quantidade de calor é absorvida pelo sistema. Não é. De L para M, a entropia diminuiu, diminuiu a desordem, ficou mais ordenado. Então, ele não recebeu o calor. Se ele tivesse recebido o calor e aumentar e não diminuir a entropia. Ok? Então, correta a letra C. Para cá, para cá, para cá, 9653, vai aparecer aí para encerrar a nossa aula, 1-966. Adicione esse zap no seu celular, dá um oi para mim, eu recebo o seu número e mando essas aulas e questões para vocês. Ok? Fiquem com Deus! 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 Obrigado.